Pique a esse, os cria e o complexo da maré, mano, ponta a ponta Só dá uma lume, cido aqui, a divulgação é o bicho Eu vou vivendo a minha vida e que se foda Só no final que nóis vai ver o que vai dar Vou te ajudar, montão falou, enfraqueci, geral ralou Barco tava na lama, eu remando sozinho Jamais vou esquecer quem passou sede comigo Pra relaxar, joga na seda, bandido Pra relaxar Tá ligado, né? Acordão de ouro fininho, maquinado, trajadinho Dinheiro tá no bolso e o detalhe no meu pé Aonde a tropa para é rodeado de mulher Hoje eu piei de Nike, enjoei de jacaré Não pode confundir que hoje eu tô com a minha de fé Mas eu vou marolar, vou mais além Convoca várias puta, traz as notas de cem Mano, Bill, que patrocina a putaria na VJ Tá chovendo, whisky, Red Bull, muita xoxota E eu vou marolar, vou mais além Convoca várias puta, chama elas, pô Mano, Bill, que patrocina a putaria na VJ Tá chovendo, whisky, Red Bull, muita xoxota Tá ligado, é GB, pique a esse, meu nozão Nóis tem que pôr, botar pra girar Demora, dois pedro, nem birra Tu é foda, hein, moleque Eu vou viver na minha vida e que se foda Só no final que nóis vai ver o que vai dar Vou te ajudar, montão falou E fraquece, geral ralou Barco tava na lama, eu remando sozinho Jamais vou esquecer quem passou sede comigo Pra relaxar, joga na seda, bandido Pra relaxar Tá ligado, né? Acordão de ouro fininho, maquinado, trajadinho Dinheiro tá no bolso e o detalhe no meu pé Aonde a tropa para é rodeado de mulher Hoje eu piei de Nike, enjoei de jacaré Não pode confundir que hoje eu tô com a minha de fé Mas eu vou marolar, vou mais além Convoca várias puta, traz as notas de cem Mano, Bill, que patrocina a putaria na VJ Tá chovendo, whisky, Red Bull, muita xoxota E eu vou marolar, vou mais além Convoca várias puta, chama elas, pô Mano, Bill, que patrocina a putaria na VJ Tá chovendo, whisky, Red Bull, muita xoxota Tá ligado, EGB, pique a esse, meu nozão Nóis tem que pôr, botar pra girar